Sérgio Gomes O seu olhar cativante foi o que me conquistou Já manda até no meu gibão e no cavalo O coração do vaqueiro já tá todo arriado O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vista do coração valeu, foi E foi ao solo e se entregou Olha eu nasci na vaquejada e me criei no meio do gado Eu sou bicho solto, vaqueiro bem consagrado Sou destemido nas bandas do meu sertão Nunca fiquei com mulher pra mandar no meu coração Porém um dia uma morena me olhou O seu olhar cativante foi o que me conquistou Já manda até no meu gibão e no cavalo O coração do vaqueiro já tá todo arriado O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na pista do coração valeu, foi O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na vida de farra o zero cortou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou E na pista do coração valeu, foi E foi ao sol e se entregou O vaqueiro se apaixonou, o vaqueiro se apaixonou 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 Música